A gente se encontra num velho lugar, se abraça e fala da vida como foi por aí e conta os amigos nas pontas dos dedos pra saber quantos vivem e quem já morreu amanhã ou depois. Quem me dirá onde está aquela moça fulano de tal, filho, esposa, irmã, namorada que não voltou mais. Existe um anúncio nas folhas dos nossos jornais, achados, perdidos, morridos, saudáveis demais, mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe e ninguém nunca viu. Não sei como sumida ela foi, eu sei é que ela sumiu e quem tiver notícias do seu paradeiro pego das liberdades estritas e esquecida numa pequena marginal dessa imensa avenida Brasil. Memória de um tempo de lutar por seu direito é um defeito que mata, você já me matou, os próximos homossexuais que forem espancados na cidade de Cajazeiras não passarão mais impune. Acabou a brincadeira na cidade de Cajazeiras. E eu vejo que a gente se encontrava que se alguma coisa acontecer fisicamente a mim, a responsabilidade é dessa Câmara de Vereadores.